Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte aritmética como na parte de álgebra Teorias completas, muitos exercícios propostos e o importante, muitos exercícios resolvidos Então, amigo, que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar O amigo está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental E você que está no ensino fundamental, cursando o quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, não deixe de visitar nosso site O nosso site é completamente gratuito, são mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental E é importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada Você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada Não tem cadastro, tem login, não tem seia, não tem nada disso Não deixe de visitar nosso site Eu garanto a vocês que vai valer a pena E vamos para a nossa próxima videoaula Seguido com as nossas resoluções de questões de concurso Ainda mantendo esse reforço de conteúdo do Teorema Linear de Tales E, consequentemente, de semelhança de triângulos Então, estamos fazendo uma série de questões já aplicadas em vestibulares antigos Anteriores, pelo menos, antigos, parece que é muito antigo, muito velho, né? Mas não é isso, não Essa foi aplicada pelo Mackenzie em São Paulo, eu não tenho a certeza do ano E diz assim a questão que nós vamos aplicar, claro, a semelhança de triângulos, perfeito? Vamos lá, diz assim a questão Na figura, MNPQ é um losango Se MT igual a 12 e MS igual a 6 O lado do losango médio Vem aqui, ó Nós temos 5 itens 3, 4, 2, 5 meios e 7 meios Perfeito? Vamos ver, então A figurinha está aqui do lado Olha lá Vamos lá Vamos resolver, então, usando semelhança de triângulos A gente já percebe aqui alguma coisa interessante, né? Vamos analisar a primeira figura, né? Para depois a gente resolver Bom, essa figura, claro, ela constava na questão, perfeito? Então, não fui eu que queria a figura Na verdade, a figura pertence à nossa questão Nossa questão já veio com a figura E aí diz o seguinte, ó MNPQ Não é isso que ele fala? MNPQ é um losango E a gente sabe que um losango, né? É aquele quadrilátero que possui os 4 lados iguais, perfeito? L, 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 L Perfeito isso? O interessante dele é que ele tem o seguinte, ó Lados, ângulos opostos são iguais, perfeito? Ângulos opostos são iguais M é igual a Q E P é igual a M São ângulos sempre iguais Olha, anota que o ângulo Q é um ângulo obtuso E o ângulo M é um ângulo agudo Sempre, ângulos opostos de um losango são sempre iguais Tá certo isso? Bom, vamos começar a trabalhar? Bem, gente, olha só O que a gente percebe aqui é o seguinte A gente sabe que os lados de um losango são paralelos, né? 2 a 2, perfeito? Um losango é um paralelograma E como tal, os lados são paralelos 2 a 2 Então, esse lado L é paralelo a esse lado L Assim como esse lado L é paralelo a esse lado L E dessa maneira, o que é que eu estou fazendo? Eu acabei de traçar uma paralela, perfeito? Essa paralela NP é paralela a quem? A MS E com isso eu vou formar o quê? Dois triângulos semelhantes E quais serão esses triângulos semelhantes? TMS, perfeito? Esse maior, perfeito? Ele será semelhante a quem? Ao TNP A esse menorzinho É isso aí, esse triângulo menorzinho E aí, a partir daí, podemos trabalhar o quê? A proporcionalidade entre seus lados homólogos Sempre lembrando, né? Lados homólogos são aqueles lados que estão opostos a ângulos iguais Perfeito? Então, vamos lá, vamos trabalhar Olha só, ver se eu posso dizer isso aqui MS, cadê o MS? Vamos achar o MS MS, esse lado oposto ao T O maior deles, MS Está para NP Ou NP ou PN Tanto faz a ordem Não importa a ordem, né? Vê só Esse lado está para esse lado Ambos se opõem ao ângulo T Isso, MS está para NP Assim como quem? Vamos ver, continuar MP, esse ladinho aqui Do nosso triângulo maior Está para esse ladinho do triângulo menor Agora, NT Perfeito? Assim como quem? O outro terceiro lado O TS ou ST Está para TP ou PT Tanto faz Perfeito? E aí, vamos ver os dados que a gente tem O que a gente vai poder usar Vamos ver Olha só, quem é MS? Ele nos falou que o MS Olha só, quem é MS? 6 MS é 6 Está para quem? NP A gente sabe que NP é justamente um dos lados desse losango Olha lá, S está para L Assim como quem? Vamos ver O que eu tenho aqui? Eu tenho o MP Eu tenho o MT? Tenho, olha lá MT igual a 12 Olha aqui o MT MT igual a 12 Sobre quem? MT está para NT Bom, se o MT é 12 E esse pedacinho é o lado do losango É claro que o segmento NT É igual a 12 menos L Ou seja, todo esse segmento 12 Menos esse pedacinho L Que é o lado do losango 12 menos L Olha lá, 12 está para 12 menos L Notou que eu nem usei o ST e o PT? Não, eu não preciso dele Eu já tenho os dados que me são importantes Para calcular o lado desse losango L Perfeito? E agora é só trabalhar essa proporção Lembrando sempre o quê? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos Só que antes a gente verifica sempre se é possível alguma simplificação Eu percebo que o 6 e o 12 são ambos divisíveis por 12 E nós sabemos que uma proporção eu posso sempre simplificar em linha Seja uma linha horizontal, seja em linha vertical Eu só não posso simplificar em diagonal, né? Só não posso simplificar no x Assim não, porque aí já é produto, perfeito? Mas esse com esse eu posso, esse com esse eu posso Esse com esse eu posso, esse com esse eu posso Eu só não posso esse com esse e esse com esse, perfeito? Simplifiquei então ambos por 6 Aqui deu 1 está para L Assim como 2 está para 12 menos L E aí ficou simples, né? Ficou tranquilo que eu tenho apenas que aplicar essa proporção, né? A propriedade fundamental das proporções que diz o quê? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos Então eu tenho assim, ó 12 menos L que multiplica 1, isso é 12 menos L L é igual a 2 vezes L dá 2L, perfeito? Então levei esse menos L para lá Ele foi com o sinal trocado, 3L 12 é igual a 3L, aí fica fácil, né? 12 é igual a 3 vezes alguma coisa Essa alguma coisa só pode ser 4 3 vezes 4, 12 L igual a 4 Acabei de encontrar o lado do meu losango Que é no caso aqui quanto? 4, perfeito? É em centímetros isso? Na verdade ele não está dando a medida É uma unidade de comprimento qualquer, né? Se ele falasse em centímetros, seria centímetros Se ele falasse em metro, seria em metro É uma unidade qualquer Não importa Não altera a nossa resposta Então meu lado é igual a 4 Resposta certa, letra B Nessa bonita questão Eu confesso que simples, né? Mas é bom, é interessante Que a gente vai recordando questões mais simples Para ir aos poucos chegando Nas questões um pouco mais complexas O importante é dar um apanhado geral Dar uma varrida geral na matéria E esse assunto é um assunto que cai muito em Enem E cai muito em vestibulares Gente, obrigado pelo carinho Obrigado pela atenção Não esqueci de falar Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis Responsável pelo site MatemáticaMuitoFácil.com Reafirmo daqui o convite Para que os amigos visitem o nosso site Por lá o conteúdo é completamente gratuito A parte de aritmética e a parte de álgebra Estão lá completinhas Vale a pena a sua visita Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal MatemáticaMuitoFácil Que atualmente chama-se Luiz Fernando Reis O nome desse amigo que vos fala Perfeito? Dessa maneira você poderá ser atualizado Sempre que nós postarmos novas videoaulas E para isso gente Quando você clicar nesse link O Youtube vai redirecioná-lo a uma nova página E nessa página então Você faz um clique E quando você clica Vai se abrir uma janela ao lado E nessa janela vai ter uma opção Para que você receba atualizações Sempre que nós postarmos videoaula E aconselho então que você clique nesse ponto Aí sempre que nós postarmos uma nova videoaula Você então será comunicado por e-mail Dessa nossa atualização Perfeito gente Obrigado pelo carinho Obrigado pela atenção E até a nossa próxima videoaula E até a nossa próxima videoaula